Case KGB, tá? Esse é em madeira, tá? Ele tem umas lâminas de madeira, revestido em corvinho. Ele tem essas presilhas, tá? De fácil manipulação. No caso, ele tem quatro presilhas. Aí você também tem... ele tem um carrinho, sistema com quatro rodas, dois cada lado, né? Aqui você aperta o botãozinho e tem a alça pra você carregar e assim facilitar a vida do Batera. O mais legal desse case, que a gente mandou fazer exclusivamente no Batera e Cia, que ele atende de pratos até 24 polegadas. Ou seja, se o kit for de 20, atende, 22 atende, 23 atende e 24, tá? Ele tem essas divisões, tá? Pra você colocar seus pratos. Uma, duas, três, quatro divisões. Cabe muito prato aqui, galera. Lógico que não pode abusar também, né? E aí você prende os pratos. Ele também tem uma proteção aqui no parafuso pra você proteger mesmo os seus pratos, tá? Tem veludo por dentro também. E tem um excelente custo e benefício, tá, galera? Olha o assento aqui. Vou ficar de pé. E é isso aí. Você encontra na lojabateracia.com. Grande abraço!